Galera, que coisa interessante. Nós estamos em Roma e daqui pra lá nós estamos no Vaticano. Aqui é chamado os Portões do Vaticano. Ou seja, daqui pra lá nós estamos em outro país. Passou essas pilastras aqui, nós estamos no Vaticano. Então, é interessante, todas as embaixadas têm representações aqui. Tem ali a bandeira do Brasil lá embaixo, tem a bandeira da Argentina. Tudo isso aqui são, Canadá, são representações diplomáticas dentro do menor país do mundo, que é o Vaticano. Lá embaixo, a Basílica de São Pedro, conhecida lá pelas missas do Papa. E aqui nós estamos dentro do Vaticano. Em cima do Canadá tem a bandeira aqui de outro país, acho que se não me engano é de Hong Kong. Mais bandeira ali. E assim, é isso daqui, o menor país do mundo. Deixa eu ver aquela bandeira. Não, não é Hong Kong não, é da... Taiwan, bandeira de Taiwan. Lá embaixo do Brasil. Vai estar dando pra ver. É isso. E aí E aí E aí